Tudo começou quando eu tinha 18 anos de idade, nós, eu e minha família sempre tivemos uma vida financeiramente instável, tudo muito bom, até que minha mãe teve uma quebra, passaram a perna nela e a gente teve que fazer um rolo, devolver casa, devolver carro, não, foi horrível, nós tivemos que mudar da nossa casa pra morar de favor na casa de uma tia, que foi uma casa que a gente já tinha morado de favor quando a gente era criança, né, quando a gente precisou, era um lugar bem simples e lá continuava sendo simples, mas como eu, por mais que sair da simplicidade, conheci uma vida mais boa financeiramente, quando eu voltei eu sofri muito, hoje eu imagino que talvez eu estivesse com o início de depressão, por quê? Porque eu excluí minhas redes sociais, eu vendi meu celular, eu não saía, eu não queria ver ninguém, sabe, foi assim, uma fase muito pesada pra mim, e aí foi bem nessa época que lá nessa casa, que como eu disse, eu morei lá de favor, quando eu era criança, eu cresci nessa casa, eu conhecia muitas pessoas da região, do bairro, tinha estudado na escola ali do lado, então eu conhecia todo mundo, e nisso a galera ia andar de skate ali na rua, na casa da frente da casa ali da minha tia, que era junto com o meu primo, né, e nisso eu conheci um garoto que ele, ele era muito da paz, sabe, ele era um menino muito gente fina, me trazia umas palavras diferentes, me falavam umas coisas diferentes, e eu acabei meio que me apaixonando por ele, só que a minha mãe, ela não gostou nem um pouco da ideia, porque ela falava assim pra mim, nossa, mas a gente já tá passando por um aperto, por uma queda financeira, aí você vai se envolver com gente que anda de skate, com gente que não tem nem um carro pra te levar num lugar legal, você vai andando de skate pra um restaurante chique, aí eu falava, mãe, mas o que que eu quero ir pra restaurante chique, eu não quero, e nessa época eu tava me sentindo tão vibes com a galera ali do skate, a galera da rua, que eu comecei a olhar diferente pra minha vida, e falar assim, cara, eu moro aqui, eu de favor, é uma casa simples, mas tem muita gente que gostaria de morar aqui, sabe, eu não falto a comida na nossa mesa, a gente tem, assim, muitas coisas também, né, então, eu acho que eu tô sendo ingrata, então eu passei a ter mais gratidão, sabe, comecei a valorizar mais minha vida, só que eu comecei a cortar minhas roupas, eu comecei a dar uma de ripona, por quê? Porque era uma vibe que eu nunca tinha vivido e que eu comecei a gostar, uma coisa que eu nunca gostei foi de rap, por exemplo, e eu comecei a curtir rap, e cara, minha mãe, minha mãe queria morrer do coração, ela, primeiro, eu acho que ela não aceitava a realidade dela, né, tipo, a gente não é mais aquilo que a gente era antes, mas ela ainda não aceitava isso, e pra ela era uma decepção muito grande ver eu estar nessa vida, nessa vibe, e ela começou a implicar com esse garoto, e esse garoto, ele morava assim, a duas quadras da minha casa, e quando minha mãe proibia eu de vê-lo, o que que eu fazia? Eu falava que ia pra casa de alguma amiga minha, ligava pra amiga e falava, olha, tô falando que tô indo pra aí, porque minha mãe ia assim, assim, assado comigo, todas as minhas amigas sabiam como era uma lança no momento que a minha mãe, então eu me apoiava, e aí eu falava, eu tô falando que tô indo pra tua casa, se ela ligar, eu tô aí, eu pegava o mototáxi, ia pra duas quadras abaixo da minha casa, ele ficava intocada na casa do bolo o final de semana inteiro com ele, e aí a gente, né, pedia comida, a gente ficava na casa dele e tal, até que teve um dia que ela descobriu, e quando eu cheguei em casa, ela veio me agarrando, assim, ó, rasgou o meu braço de fora a fora com as unhas dela, sabe, pra poder, tipo, me penalizar, entende? E falando que eu tava com gente vagabunda, com gente que não prestava, com gente que andava de skate, pra ela o problema era esse, ele não tem um carro. Eu falava, mãe, mas olha só, ele trabalha, honestamente, ele trabalha pra ganhar um salário, sabe, tipo, pra ela isso era um absurdo, ela almejava pra minha vida, tipo, um cara formado que ganhasse sei lá quantos mil por mês, só que o meu momento da minha vida, aquilo, ele, me trazia muita paz, porque ele era um menino que os pais dele têm uma pousada na praia, e tava alugado essa pousada, e ele tava morando em Goiânia, entendeu? E eles tavam vivendo alugado essa pousada, então ele sempre me trazia coisas, falava sempre sobre a praia, sobre o mar, sobre a cachoeira, sobre a gratidão, sobre a luz do sol, às vezes a gente, tipo, ai, vem, vamos tomar um sol, ele me acordava pra gente pegar um sol, sabe, no rosto, ele era um menino muito organizado, porque quando ele morava na pousada, ele ajudava a mãe dele e o pai dele, então, ele era muito organizado com as coisas que não eram a realidade dentro da minha casa, por exemplo, que eu era menina, eu tinha que fazer as coisas, meu irmão, por ser homem, não tinha que fazer nada, entendeu? Ele não, ele fazia tudo, ele era correria, ele era um pouco mais velho, né, eu tinha 18, ele tinha 22. E ele era saudável, ele comia saudável, ele falava o quanto ele sentia falta de surfar, o quanto fazia bem pra ele praticar exercício todo dia de manhã, era lua, ele, vamos assistir, hoje vai ter a lua cheia, e aí ele fazia um piquenique na área da casa dele, pra mim, pra ele, pra gente ver a lua, então parece filme de romance, né, gente? Eu vivia isso. Minha mãe não sabia o quanto isso me curava, o quanto isso me fazia bem, e o quanto isso, o nosso papo parece que era um papo de alma, sabe? Era um papo, tipo, além do que os olhos veem, além do que os ouvidos escutam, sabe? Era uma coisa muito diferente. Ele me ensinou, por exemplo, a amar o meu próprio corpo, eu sempre tive o peito pequeno. E, nossa, eu morria de vergonha, por exemplo, de ficar sem sutiã, não ficava nunca na face da terra. E, de acordo com o que eu ia dormindo na casa dele, ele falava, por que você tá usando isso aqui? Isso aqui te machuca, te aperta, te prende. Seu corpo é perfeito, você tem que agradecer pelo tamanho do seu peito, ele é proporcional a você, sabe? Você é linda, cara, você é maravilhosa, parece capa de revista. Sabe, tipo, então isso fazia muito bem. Enfim, acabou que nada convenceu minha mãe. Eu acabei não conseguindo assumir relacionamento com ele, porque eu não tive força de lutar contra ela. Até porque eu tava cansada já, assim, ela chegava a me agredir fisicamente e verbalmente. Isso pra mim era o maior desgosto, porque eu sempre fui uma menina, desde criança até os meus 18 anos, que foi essa fase da vida. Eu sempre fui a queridinha da mamãe, a preferidinha, a filha única, a que tudo que eu pedia eu ganhava. Eu sabia como pedir as coisas pra minha mãe, eu sabia como agradar. Eu nunca tinha, tipo, decepcionado a minha mãe. E isso pra ela tava sendo uma decepção e isso tava me magoando, tava me machucando e me impedindo de ser feliz dentro de casa. Então eu tava sendo feliz na rua, mas não tava sendo feliz dentro de casa. E eu sempre fui feliz dentro de casa. E eu queria um relacionamento que pudesse ornar os dois. Aí apareceu um ex-amor bem antigo, da época de escola na minha vida, que ele era melhor financeiramente, que eu tinha um amor incubado por ele. E ele ressurgiu das cinzas no dia do aniversário dele, me convidando pra nós sairmos pra jantar. Aí já me buscou na minha casa, a gente já saiu pra jantar e eu me senti muito feliz por ele. E daí em diante, eu comecei a ficar meio confusa, né? Em quem que eu amava, quem que eu gostava, quem que eu queria. Eu sabia que eu gostava do que tinha chegado. Mas aquele outro, o romântico, ficou dentro da minha alma, né? Mas parece que era algo que eu tinha que esconder dentro de mim. E o meu atual, ele era um cara muito massa, ele não deixava faltar nada, me levava pra vários lugares, me fazia muito feliz. Mas ele era um cara que na gente não tinha muito diálogo, nós não tínhamos muito papo, ele não tinha muita paciência. Ele era um cara ciumento, ele gostava de sair pra festa, então eu saia com ele pra acompanhar. E é tipo assim, ele nunca tinha conhecido o mar, ele nunca tinha parado pra admirar o céu. E tipo, olha as coisas que eu passei a valorizar. Mas infelizmente eu acabei seguindo pelo caminho do outro, não sei porquê. Acabei me vinculando ao outro, criando dependência emocional pelo outro, me atrapalhando totalmente. E a gente começou a entrar num fluxo de brigas constantes, mas a gente não conseguia se deixar. Enquanto eu queria mesmo largar tudo, jogar tudo pra cima e voltar pro primeiro boy, o boy romântico. E eu cheguei a fazer isso algumas vezes quando eu terminei com o meu atual. Eu terminava, chorava e pra quem que eu ligava? Pro outro. E aí lá ia eu. E ele sempre, sempre, sempre me recebeu de braços abertos. Ele sempre me recebeu, me escutava. E às vezes eu falava, ai eu falo demais, né? E ele falava assim, nossa, mas eu amo te ouvir. Eu quero que você fala. Então eu falava e isso me confortava muito. E ele até falava, ele cantava aquela música assim pra mim do Projota. Ela bateu no meu portão, deixou o velho na mão, foi pra rua esparecer, buscar uma solução. Pros problemas que ela tinha, deu um giro na cidade quando decidiu me ver. Bateu no meu portão, com lágrimas no rosto. Quase que eu sinto o gosto quando vejo ela assim. Sério, essa música era muito nossa. Ele sempre cantava essa música pra mim, então ele me fazia muito bem. E depois eu ia embora e voltava pra aquela realidade. Que favorecia as pessoas da minha família, os meus avós sempre foi apaixonado no meu segundo boy. Minha mãe não gostava muito assim, não, mas preferia ele do que o primeiro. Então por conta da minha família eu fui seguindo esse caminho. Eu também gostava dele, mas eu confesso que eu gostava mais do outro. Enfim, pra vocês terem uma ideia, fiquei nessa. Fiquei com os dois durante anos, tipo, terminado com um. Aí eu ficava com um, deixava, mudei de cidade. Quando eu voltava ia lá, tinha flash com ele. Voltava, tinha flash com o outro. E comecei a ter esses dois amores na minha vida. Mas paz, paz dentro de mim, só o primeiro boy. O segundo, ele era algo que parecia um karma. E acabou se tornando o pai do meu filho. Mas depois que eu tive filho dele, eu comecei a fechar o ciclo com ele. Eu consegui parar de viver esse bate, sabe? Esse larga e volta, esse me deixe, me separa. Era muita humilhação, muita briga, muita treta. Mas a gente também conseguia se divertir. A gente também saía. Quando a gente ia pra festa, bebia, curtia, ia pra rolê. A gente se divertia. Mas era só isso também. Não tinha também algo que realmente sustentasse. Hoje eu tô solteira. O pai do meu filho continua sendo o pai do meu filho. Ele tá lá, eu mudei de cidade, não moro mais na cidade dele. Então, nem vejo, nem quero ver, nem quero ter flash. Aí eu, né? Tipo, fui ter flash com meu ex, acabei grávida. Para, palmas pra mim. Enfim, nunca mais, até nem correr o risco disso acontecer. Mas o boy romântico, a novidade, é que ele voltou pra pousada dos pais dele na praia. E ele me convidou pra ir lá. E lá fui eu. Passei uma semana com ele. Foi muito bom, foi muito divertido. A gente riu muito, a gente conversou muito. A gente viu que a gente ainda tem uma conexão do caramba. Mas, às vezes, eu penso que... Pra minha vida, pra minha rotina, pro meu trabalho, pra minha correria, pras minhas coisas, ele também não consegue me acompanhar. Então, eu sinto que ele é o amor da minha vida, mas não é o amor para a minha vida. Oi, 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 cats! Tudo bem com vocês? O que vocês acharam do meu cabelinho Chanel preto? Gente, é a primeira vez que eu tô usando uma peruca aqui no canal. Porque... Eu sempre falei que gostava disso, quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram, se vocês querem ver eu com peruca masculino, com peruca louro, com peruca ruim. Eu vou vestida de vários formatos aqui pra vocês. E essa história, sobre essa história, gente, eu me identifico demais, dá conta com essa história. Meu Deus do céu, parece que a história é minha. Porque tem muitas coisas parecidas com a minha realidade. Você já passou por isso? Você já gostou de duas pessoas ao mesmo tempo? Você já gostou muito de uma pessoa, mas sua família não aceitava? E essa pessoa te fazia bem? E você começou um relacionamento com outra pessoa que você não gostava tanto, mas todo mundo gostava dessa pessoa? Deixe nos comentários, me mande sua história, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Mil beijos e até o próximo vídeo.